Valeu mano, sumimos, ralando muito, meu pai é baiano, minha mãe é mineira, então eu sou baianeiro, metade baiano e metade mineiro, obrigado pelo carinho, fica com Deus, Deus deus deus, tá solteiro? Então Renata, tem 6 anos que eu não namoro, em março fez 6 anos, porque eu não namoro por carência, nem pra só ter uma pessoinha ali, nem por conta de coisas carnais, olha o dente que é bravo, e não fala meu nome, ih rapaz, já errei, é, mas não vai responder tudo não, o que, pra que você tá perguntando isso, você é uma safada, ela me disse que só somos um rolo, nossa, eu li outra coisa, de amizade, mas parece gostar de mim, temos três semanas, o que acha, então, sou sincero, vamos lá, ela pode tá te cozinhando aí, enquanto ela conhece outros caras, e vê se tem alguém melhor que você, enquanto te deixa aí de boa pra ela, é uma aposta que a maioria faz, tanto homem quanto mulher, né, ela vai rodando aí, e só te deixa cozinhando aí a boa e marinha, enquanto ela testa outros caras, se ela achar um cara melhor que você, ela mete o pé na sua bunda, vai chegar e falar assim, ou acha melhor a gente parar por aqui, é isso que vai acontecer, ou, ela realmente é uma pessoa que tem caráter, é direita, e ela tá vendo, tá te conhecendo e quer ver se rola, velho, porque é igual eu, não começo nada que não vai pra frente, velho, senão eu paguei, velho, paguei, entendeu? Mas é bem provável que seja a opção número um, não é que sou pessimista, é porque é o mundo de hoje em dia, se mostrasse, mostrasse, mas o corpo teria mais seguidores, fica a dica, nossa, eu odeio se fica a dica, mano, nossa, se você abrisse mais o livro de português, seria menos erros ortográficos, ô véi, desculpa, tô brincando, aqui é o crescimento pessoal com piada, tá? Eu não consigo perder a piada, mas é que eu não, é, responder a pergunta, foi mal mesmo? Foi mal, é, eu não quero esse tipo de atenção não, velho, fora que eu nem, nem, nem sou forte o suficiente pra isso, se eu tomasse as paradinhas seria, agora, não, mas é saúde mesmo, peraí, Isaia, peraí, fui pros estados, fui pro Zewa, tem 4 anos, e nunca mais achei um tão respeitador, e foguinho, 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 ao mesmo tempo, casaria, nossa senhora, outro dia minha amiga na academia, abriu o Tinder dela, e o trem tá feio, faltando homem no Vale do Aço, agora você tá me falando, tá faltando homem no planeta, tá mesmo, mulher, obrigado, se vocês tem um homem bacana aí, segura, porque tá faltando homem no mundo em ti, bota quebrando, ó, mas obrigado, essa época aí eu, foi muito louco, sabe? Aí, você é uma amiga de valor, a gente não conversa mais, mas é isso aí, um abraço. Ai, cara, que, ó, minha mãe tá nervosa, cara, você tinha que ter 10 milhões de seguidores, amém, mano, mas eu não ligo muito pra esse trem, não, eu rajo só com sua cara, melhorou meu dia doidaço, é nóis, mano, tamo junto, eu que sou muito animado, não sou muito animado de ficar fazendo as paradas, mas é isso aí, muito obrigado, é nóis. Não sei até onde investir em uma pessoa, tá foda. Olha, hoje em dia eu adotei muito, tem uma passagem, acho que da Bíblia mesmo, da César, que é de César, e isso aí que eu queria falar é que, tipo assim, a pessoa investiu, você tá investindo, ela investiu, vocês estão ali nos 50, 50%, às vezes ela vai tá 60, ou C40, às vezes até mesmo 30, 70, mas aí vai, enfim, a pessoa tá investindo, você investe também, você percebe isso como, pequenas coisas, velho, as pequenas coisas que são tudo na vida mesmo, é um bom dia, boa noite, pergunta como você tá, como é que tá o trabalho hoje, bora se ver final de semana, e vai indo, mano, mas se você tá com tanta dúvida, não joga, não cai de cabeça não, pra você não se ferrar, né, bota um pé, se ela botar um pé também, aí cês vão e tenta pros dois pés juntos. Assaltem, mano, a única pessoa que não dava atenção só pras mulheres na academia. Ô Pedro, muito obrigado, mano, toda vez que eu vejo uma pessoa interessada, eu, assim, eu sempre tratei todo mundo igual, vejo uma pessoa interessada, eu lembro de mim, velho, que entrei na academia com autoestima baixa, é, transição de ansiedade, depressivo e tal, eu tento ajudar o melhor possível, porque eu passei por muita coisa, esse processo que hoje me tornou uma pessoa muito melhor, então eu tento ajudar todo mundo mesmo, infelizmente, maioria, não sei se fala maioria, né, infelizmente muitos professores hoje em dia, tá lá, parece que, não sei dizer o que que passa na cabeça do cara, velho, acho que ele, acho que uma aí vai, vai, vai formar um arém pra ele, segundo ele vai pegar uma, terça, outra, quarta, outra, ele tá lá pra, tem uns que não tá lá pra trabalhar, pra fazer o que ele gosta de fazer, tá lá pra isso mesmo, é nóis. Quanto tá a hora precisando, uai, depende, uma hora tá 300 reais, aí inclui massagem, inclui cafuné, assistir série junto, ah, tá falando na hora de personal, né, então pergunta direito, né, cara, enquanto tá a hora, fica aparecendo outra coisa aí, ó, chama no privado. Mano, uns 5 anos atrás, aconteceu uma parada dessa comigo, eu não fui, não voltei, nem nada, porque, se eu não servia antes, porque que eu ia servir depois, não é, hoje eu sou, penso, tento ser um pouco mais de boa, eu penso que todo mundo merece uma segunda chance, mas não com a terceira, mas aí vai de você, eu, acho que não me sentiria bem, velho, mas não olho opinião assim, à toa, não, é, converso com outras pessoas, mas dá boa, olha o ser, se você sentir bem, e ver que ela realmente serve pra você, beleza, agora vê se não é só carência, né, mano, pode ser só dependência emocional, que só você arrumou, entendeu? Aí, minha amiga, fala até hoje que você deu fora nela, e não quis nem sair, será que você deve ser gay? Mano, aí, ó, tá vendo, bom que desmente aí, que fala que todo mundo de academia aí, tudo não presta, isso é falácio, nem todo mundo que mexe com academia aí, é tudo safadão, tá vendo? Aí, eu só não sou gay, porque eu não quis ficar com a sua amiga, a princesa da Disney, rapaz, com a experiência, a gente consegue ver na testa, hoje em dia, se é o problema, tá? Foda-se. Quando o papai diz... Tchau, tchau